FAMBOYS MIL GRAU Top! A nossa galerinha Hater Mil Grau aqui no meu canal Joãozinho Mil Grau, beleza? Então vamos ver aí como é que tá essa porcaria de gameplay, fechou? Vamos ver junto aí esse lixo, porque com certeza vai ser um fracasso total, vai ser uma porcaria, o jogo vai ser um lixo total. Então espero que vocês não gostem muito do jogo, porque com certeza vai flopar demais, o pessoal tá na hype porque o pessoal é bem idiota, né? Então vamos aí ver como é que tá essa porcaria aí, vamos ver, vamos ver junto aí. Grande coisa, olha como tá o gráfico, tá feio demais isso aí rapaz, olha como tá jogo genérico, é algo normal, qualquer um consegue ver que tá igual a qualquer jogo. Olha os inimigos, como eles são mal feitos e o cenário, se você chegar bem perto aqui da tela aqui dá pra ver que tá ruim o cenário aí, a interação dos dois. Olha, o cara, tem um filho dele, não tem um filho dele, nada a ver. Machado, tem um cara machado pro Creighton, mano, o Creighton também usa machado, de usar alta arma. Nossa, não vai ver, mano Tá muito feio o jogo Eu nem queria um jogo desse Tá mal feio, cara, não tá legal, não Tá mal bosta mesmo Chora mais, chora mais aí, tá Porque Vou falar aqui Ah, porque O Joãozinho Mil Grau é É hater Por isso que ele tá falando essas coisas Tal, mas Eu não curti não A história também deve tá mal ruim Porque tá na mitologia nórdica Que tem os deuses lá São os deuses Da hora lá, velho É uma bosta, velho Eu não quero mais isso aqui, não Tá legal até aqui, beleza Não tem nada muito novo daqui pra frente Um pouquinho pra frente O vídeo não muda muito, não Ele só tem umas coisinhas diferentes aí Essa parte do machado A parte do machado, né Eu não gostei não É mal bosta, tá bom? É isso aí A gente se vê no próximo vídeo, beleza Aqui no canal aqui Joãozinho Mil Grau É nóis aí, velho Pô, fogo Da hora esse fogo aí, velho Tá gravando ainda Pô, fogo Pô Pô, fogo